Com vocês aqui é a Caixa e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E galera, hoje eu trago pra vocês novidades sobre a nova atualização que tá chegando para o Minecraft Barra Minecraft Pop Edition Pois todas as atualizações que forem sendo aí anunciadas agora vai tá vindo para todas as plataformas E essa foi decidida, mano, com a gente, com os jogadores de Minecraft Na Manicom 2018, que aconteceu hoje, dia 29 de setembro Inclusive, se você não acompanhou, pode ficar tranquilo, pois eu vou trazer todas as novidades aqui no canal, beleza? A única coisa que eu peço é o seu apoio, deixando aquele likezão maroto que é muito importante E também que você se inscreva no canal aí embaixo, no botãozinho vermelho E marque o sininho para receber aí as notificações dos próximos vídeos E ah, se você também puder me seguir no meu Instagram e no meu Twitter Eu garanto que você não vai perder nem um vídeo aqui do canal, beleza? Mas vamos lá, galera Como eu anunciei nos vídeos anteriores Teríamos aí uma votação na live da Manicom hoje No canal da Mojang Onde seria escolhido em que bioma seria focada a nova atualização do Minecraft E como vocês sabem, tivemos três opções Tivemos o deserto, a savana e taiga Vou falar aqui bem rapidinho aí o que nós teríamos em cada bioma Caso ele recebesse a atualização No deserto nós teríamos aí os coqueiros, barra palmeiras E também um novo animal chamado suricato No bioma de savana, se ele fosse escolhido Nós teríamos aí avestruz, cupins e também as barrobas E em último aí opção, teríamos taiga como bioma escolhido Que estaria vindo aí pra gente As raposas, fogueira e as frutas vermelhas E galera, mano, disparadamente, tipo muito, muito, muito mesmo O que ganhou foi taiga, isso mesmo Eu acho que foi por conta das raposas, né Por serem fofias e tudo mais Atraiu bastante a opção dos jogadores E foi aí taiga escolhida para ser o bioma Que vai estar recebendo a nova atualização Totalmente focada no Minecraft, né No bioma de taiga, ok? Com isso vamos estar nos preparando Para receber amigos raposas Fogueira e também as frutas vermelhas Lembrando que frutas vermelhas vai estar abrindo aí um leque Para várias frutas, galera Na minha cabeça agora que eu lembro Temos aí morango, cereja, acerola, amora e ameixa Acho que essas 5 são frutas vermelhas Se eu não tiver errada Mas eu acho que ainda tem outras frutas também no meio, ok? E aquela mecânica que eu mencionei para vocês Ela meio que fez sentido mesmo Parece que quando você acender uma fogueira em taiga Você vai estar automaticamente atraindo raposas Para estar te defendendo no jogo Olha só que maneiro isso, galera Eu ainda não sei exatamente se vai ser possível Estar domesticando as raposas Mas eu já me imagino andando com a raposinha no jogo E vai ser muito legal, de verdade Eu não sei qual foi o bioma que vocês escolheram Eu queria particularmente que Savannah ganhasse Porque eu achei que iria vir cupins E seria aí meio que uma... Não é uma praga, né? É uma coisa diferente no jogo Que traria aí alguma dificuldade a mais Para estar sobrevivendo no jogo Mas como foi taiga Não quer dizer que os outros biomas Não podem estar recebendo aí coisas novas Futuramente também Já fica meio com spoiler para a gente, né galera? Se vir aí para a gente Atualização em deserto Nós já sabemos mais ou menos Que eles tem ideia de estar De ser no suricato E também palmeiras E se vier para a gente aí Atualização em Savannah Já temos a ideia também Que pode estar vindo aí O avestruz, cupins E também as barrobas Que eu fiquei bem interessada de verdade Em saber como que iria funcionar Dentro do jogo, certo? Então, como agora eu falei para vocês Todos já sabem Nova atualização 2019 Do Minecraft Vai ser focada No bioma de taiga E vamos ter aí Raposinhas com amigas Vamos ter novas comidinhas Ah, eu não mencionei para vocês As frutas vermelhas Elas vão spawnar No bioma de taiga Assim como a melancia Ela spawna na selva, tá? Então você vai achar aí Normalmente no meio de taiga Vai ser muito legal Você está saindo para procurar Frutas vermelhas De repente fica a noite Você acende sua fogueira E aparece um monte de raposa Muito da hora Esse deck eles tiveram E eu espero que funcione Muito bem Dentro do nosso querido Minecraft, galera Mas, nesse vídeo aqui Eu vou mencionar para vocês também O novo jogo Que foi anunciado Da Mojang Bem legal Com o tema Do Minecraft também E não foi só isso, galera Tem muita Mas muita coisa Que foi anunciado Aí na Minecon Mas eu não vou conseguir Falar tudo Nesse vídeo E eu quero saber Se vocês tem o interesse Que eu traga um vídeo novo Falando tudo Que foi adicionado Tirando a parte Do bioma de taiga E desse novo jogo Que eu estou falando Nesse vídeo aqui Comenta aí embaixo Que é muito importante Saber a sua opinião Mas vamos lá, galera Voltando aí, né No jogo Que foi anunciado Basicamente Vamos ter um novo jogo Da Mojang Que o nome dele Vai ser Minecraft Dungeons Foi anunciado Um trailer Eu vou passar aqui Pra vocês assistirem Junto comigo E assim que acabar O trailer Eu vou comentar Tudo que aconteceu Com vocês Beleza? Então bora lá Tchau E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 E até o próximo vídeo Fui!